Música Vem, vem, vem com a chuta Cai, cai, cai com a bunda Vem, vem, vem com a chuta Cai, cai, cai com a bunda Vem, vem, vem com a chuta Ela esquece o governo Mas faz a proposta Poupa do dorme fora 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 Ah, visualiza, vai RG da reta Tá cara do sucesso Ele já leva uma embora Poupa do dorme fora Só vai chegar em casa meio dia ou uma hora Poupa do dorme fora Poupa do dorme fora Poupa do dorme fora Poupa do dorme fora Cai, cai, cai com a bunda Vem, vem, vem com a chuta Cai, cai, cai com a bunda Vem, vem, vem com a chuta Cai, cai, cai com a bunda Vem, vem, vem com a chuta Ela esquece de envolver Ela faz a proposta Poupa do dorme fora Poupa do dorme fora Poupa do dorme fora Transcrição e Legendas Pedro Negri